assessoria de serviço, né, ele pergunta ao Renato que a reação da esquerda de serem maus ganhadores indica autoestrenos partidores, né? É porque tem isso, né? Chamam que estavam se manifestando de maus perdedores, mas talvez seja que a esquerda são maus ganhadores, né? Então, então, Jason, olha, é estranho mesmo o posicionamento da esquerda, mas assim, quem ganhou na verdade? Qual esquerda que ganhou na verdade? Foi o Lula? Acho que não. Eu também não. Aliás, eu tenho certeza que não, na verdade, mas eu falei, acho que não, apenas para fazer uma figura de linguagem aqui. Porque, assim, se a gente parar e vamos retroceder um pouquinho, 2010, 2010, o Sérgio conta muito bem isso, ele tem muita muito conhecimento sobre essa parte do Pacto de Princeton, né? Então, ele fala muito, ele desenha muito bem essa parte aí, porque, assim, em 93, lá em Princeton, nos Estados Unidos, reuniram-se Lula e Fernando Henrique Cardoso, certo? Lá eles combinaram, olha, vamos fazer uma alternância de poder. A gente finge que é oposição, né? E aí, vocês governam um tempo, né? Uma eleição, uma reeleição, e a gente governa... Na verdade, não existia reeleição, né? Quem criou a reeleição foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que voltou a reeleição no Brasil, né? E ele voltou, obviamente, para se perpetuar no poder. Então, o Lula, naquele momento, em 93, né? O segundo mandato do Fernando Henrique foi em 94. Então, em 93, eles já acertaram as pontas ali, até para acertar. O PT era um partido que estava crescendo e o PT tinha uma posição no Congresso para aprovar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E aí, eles iriam fazer esse rodízio. Fernando Henrique, PSDB, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Bom, o Fernando Henrique termina o segundo mandato, aí é isso que surge, né? Que surge, não, que consegue finalmente vencer uma eleição, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aí o Fernando Henrique Cardoso, Tessi Loas, depois vem o Obama e Tessi Loas, é o cara, e pá, 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 Chega 2000 e 2002, 2006, né? É, o que acontece em 2006? o Lula disse, não, não vou entregar para o PSDB, não. O Lula passou a perna no PSDB porque ele já tinha um compromisso com o Foro de São Paulo. E aí ele dá uma rasteira no PSDB e bota a Dilma Rousseff, aliás, 2010, desculpa, e bota a Dilma Rousseff como sua sucessora. Renato, só uma coisa, só um parênteses, só uma coisa, na verdade, a Dilma era a terceira, a quarta opção, porque primeiro era o Tisseu, depois era o Palocci, depois, não sei mais quem, Genuíno, sei lá, e aí o que é? Foi todo mundo preso, foram afastados, e o preço foi muito depois. Então foram afastados, né, do governo e tal, e aí veio, só sobrou a Dilma. O rolo do Mensalão foi no governo Lula, né? Então eles entraram no Mensalão e a Dilma foi o que sobrou. O que acontece? Aí chega 2010 e o Lula passa a rasteira no Fernando Henrique, a primeira rasteira. Não, não, o PT vai dominar essa porcaria aqui. Vou botar o meu sucessor. E botou a Dilma para concorrer com o Serra. Tá, o Fernando Henrique aceitou, depois, né, enfim. Vamos para 2014? O que aconteceu? O Lula, de novo, vou discutir a palavra, o Lula cagou de novo com o Fernando Henrique Cardoso. E bota a Dilma como como candidata à reeleição. Tá. Aí a gente sabe como é que essas eleições aconteceram, principalmente de 2014, né, onde tem uma diferença minúscula entre os dois, né, aquela suspeita de fraude, o PSDB faz uma auditoria, auditoria inconclusiva, as urnas não podem ser auditadas, blá, 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 aquela coisa toda. Aí vem a Lava Jato, aí vem, aí chegam no Lula, prendem o Lula. Beleza. Cai o castelo do PT. Dilma é empichada, né, tudo isso tem o PSDB por trás, o PSDB não, o Fernando Henrique não aturou a segunda rasteira que levou. Ele ficou quieto num primeiro momento, mas trabalhou nos bastidores, o PSDB trabalhou, o PSDB foi o principal artífice do impeachment e... porque veio também do impeachment e da Lava Jato, né? Sabemos das ligações tucanas do senhor Sérgio Moro. E aí, o que acontece? Na minha maneira de ver, Lula é tirado da cadeia, porque entrou, aí o Bolsonaro entrou no meio do caminho, eles ficaram desesperados porque era para o Alckmin vencer a eleição de 2018. Eles tinham que tirar Bolsonaro. Eles tinham que tirar Bolsonaro. Eles tinham que tirar Bolsonaro. Então, eles tinham que tirar Bolsonaro de qualquer jeito. O Lula ainda tinha um capital eleitoral. Sim. O Alckmin não tem capital eleitoral nenhum. O Alckmin acho que não ganha nem eleição para síndico de prédio, né? Então, o que eles fazem? Eles resgatam o Lula. Eu acho assim, é maneira, não estou por dentro, mas é o que eu vejo. Resgatam o Lula e falam assim, Lula, é o seguinte, a tua missão é eleger o Alckmin. Tu vai ajudar a eleger o Alckmin porque essa dívida você tem que pagar. A sua dívida com o Fernando Henrique tem que ser paga. Nós vamos te tirar o teu dinheiro da Marisa, tu vai ter a tua herança, entra como ação também lá no Triplex, pega o dinheiro lá do Triplex, vai viver com quem tu quiser, na época não tinha Janja, ou já tinha, já estavam namorando, não sei. E aí, eis que o Lula é descondenado naquele processo todo que a gente conhece. O Lula é descondenado e concorre. E aí, vem essa eleição, que a gente sabe como é que está a situação toda dessa eleição, e tudo foi conduzido somente para um lado, o processo é todo viciado, um lado foi alijado de falar a verdade, o outro foi lhe foi permitido falar mentira. Então, eles mentiram contra o Bolsonaro o tempo todo e o Bolsonaro não podia falar as verdades contra o Lula. Então, o que acontece? o PT começou a perceber isso agora, com o governo de transição. Então, eu fiz todo esse caminho para chegar na tua pergunta de que o PT é um mal ganhador. Por quê? Porque o PT não ganhou a eleição. O PT foi usado. E eu digo mais, na minha maneira de ver, o próprio Lula usou o PT. eu acho que a direção toda do PT não estava tão ciente de que a coisa era nesse nível. Quem está mandando? É o que a Tânia fala aqui, é que os petistas que conheço ficaram com cara de bosta quando eu digo que eles elegeram o Alckmin. Exatamente, Tânia. Eles foram manobrados já, até que o Nair não interessa o X. Exatamente. Então, o que acontece? Eles compraram picanha e ganharam chuchu. Essa é a verdade. o Sérgio, cadê? O Sérgio fala isso aqui no comentário, deixa eu achar aqui. A Sandra Mello, o Renato. Aqui. Aqui, a Sérgio. Exatamente, Sérgio. Exatamente. E eu só estou para fazer o registro da Sandra aqui. Rizentão e Renato, se não estudaram, não opinem. Isso foi uma letra que a gente falou na live aí. Obrigado, Sérgio. Valeu, Sérgio. Então, aí eles estão com um cara de UC. Estão com um cara de UC. Estão com um cara de CEU. Por quê? Porque eles não ganharam eleição. Eles perceberam, quando entrou o governo de transição, quem está mandando na parada toda é o Alckmin. E aí, se vocês perceberem, o Lula estava de férias na Bahia, com a Janja, estava lá cantando com Daniela Mercury, dançando e tal. Tiraram o Lula das férias para poder apagar esse incêndio, para poder fazer com que a galera do PT, porque a cúpula já percebeu, logo, logo. Se não sabia antes, percebeu assim, começou a transição. Mas a galera estava assim, né? Então, eles trouxeram o Lula para dizer, olha, não é bem assim, o governo é do Lula, o Lula é que manda e tal, fazer a fachada. E o Lula está fazendo essa fachada, mas quem manda é o Alckmin. O PSDB conhece de cor e salteado o governo. Eles conhecem as entranhas do governo. Agora, olha a transição como tem gente alinhada com o Lula. Isso é para contentar. Eu vejo assim, qual é o dilema deles? Se eles colocarem essa coisa de forma muito ostensiva, o que vai acontecer? A esquerda tem, a esquerda tem como tocar o caos desse país. A esquerda tem como tocar o terror no país. Eles têm o CPX, né? O Lula tem o CPX. Então, eles estão tentando, o dilema do Alckmin agora é evitar o caos. Por quê? Caos, desordem, Forças Armadas, Estado de Defesa, GLO. Tudo que eles não querem agora, nesse momento, é isso. Vocês podem ver que cadê a comemoração? Ruidosa e baderna. Teve um iniciozinho ali, teve saque no Rio de Janeiro, mas parou. Parou. Por quê? Teve no dia, assim, como comemoração só no dia. Aqui, pelo menos aqui, aqui de casa, teve comemoração só no dia. É. E eles estão segurando, segurando a turma aí. só que o povo foi para a rua. Eles não contavam com essa movimentação ordeira, pacífica e espontânea do povo. Isso está quebrando as pernas dele. E outra, como o Sérgio muito bem disse, o silêncio do Bolsonaro está deixando todo mundo louco. e agora eles estão partindo para dentro das Forças Armadas. Eu acho que deve estar na pauta aí a questão do general Paulo Sérgio, né? Depois a gente fala. Então, quer dizer, o PT ganhou, mas não levou. É isso. É isso.